E vamos falar agora sobre o Campeonato Sergipano de Futebol. Nesse fim de semana, será aberta a quinta rodada da competição. Confira agora os jogos. Neste sábado, tem Lagarto e Dorense no estádio Paulo Barreto em Lagarto, às quatro da tarde. Jogo com transmissão da TV Atalaia. No domingo, serão mais dois jogos. Em Carmópolis, o time da casa recebe o Olímpico, às três e meia da tarde, no estádio Fernando França. E às cinco, Sergipe e Confiança fazem o clássico maior na Arena Batistão. Na segunda-feira, Falcon e Atlético Gloriense jogam também no Batistão, às quatro da tarde. A rodada será fechada apenas na quarta-feira, dia 7, com o jogo entre Itabaiana e América de Propriá, na Arena Batistão, às oito e quinze da noite.